Salve, salve, homenegue nobre! Hoje, tô aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Vamos começar o dia como já, ó. Pegando aqui, pegando umas bombinhas. Bom dia, senhor pião! E mano, hoje eu vou estar realizando um video que vocês me pedem pra caramba desde quando eu ganhei a minha moto, a R3. E mano, hoje eu vou deixar o meu pai... Pô, pai! Hoje o senhor vai andar na minha moto, né R3? Hoje você vai ter a sensação de uma moto de verdade. Enfim, né? Enfim! O meu pai, a minha mãe e a minha irmã vão andar na minha moto porque eu sei, mano, que eles têm vontade pra caramba. A minha mãe me pede sempre, o meu pai me pede sempre e a minha irmã, ela tá meio de boa porque ela não gosta tanto de velocidade. Mas hoje eu vou deixar a minha família andar porque, mano, eles merecem, tá ligado? Eles merecem mesmo. Então vamos, partimos pra cá. Vamos então. Pegar minhas coisas. Mano, a capacita tá lá embaixo. E, véi, vamos deixar, mas com cuidado, responsabilidade porque ela é uma moto 300, só que ela é muito forte, mano. Então é diferente você andar sempre com um tipo de moto que é a Titan, a Horn, você é um motinho assim e quando você vai com uma carenada. É totalmente diferente, mano. Ô mãe, tá preparada pra andar na R3? Não. Ó, você já andou de CV1000, de Horn, de J6, só que hoje você vai andar numa moto top. E a carenada é totalmente diferente desse tipo de moto. Tá preparada? Não. Não, tá? Mas você vai ter que andar. Eu sou muito ansiosa, Gui. Você sempre me pede, o pai me pede, eu tô quase três meses com a moto, vocês nunca andaram, cara. Nunca andei. Nem na Mega Dupla você andou, mãe. Ô louco. Ô louco, mãe. Eu tenho medo de carenada. Não, eu sei. A minha mãe, ela ia apavorada com moto, porque quando meu irmão andava de moto, ela ficava apavorada. Só que agora você vai pilotar, é diferente. Não, eu tenho medo de ir na garupa. Todo piloto, é, todo piloto de moto aí, ó, pode confirmar aqui. Quando você anda de moto grande, ou qualquer outra moto, quando você é garupa, a coisa muda. É, dá medo. Eu sei que dá medo. Realmente, eu posso até fazer um vídeo, mano, com a minha mãe na garupa, porque eu tô aprendendo a pilotar um pouquinho, tá ligado? Mas, vamos lá no Botânico, vamos chamar todo mundo e quero ver a reação deles andando na minha moto. Mano, aqui tá a nossa R3, tá já normal, já tiramos o envelopamento. E hoje, mano, dá com a Braba, mano, a linda. Ontem eu levei ela pra lavar e ela tá zero, mano, zero, zero, zero. Então, vamos partir, vamos colocar a câmera aqui, ó, deixando aqui. E agora, a gente vai pilotar até lá no Botânico e depois vai ser minha família. Então, partiu. Galera, já cheguei aqui no Botânico, eu acabei de passar o pai, o pai ele tá vindo de carro, já passei ele. E eu não sei se minha mãe, se eu passei a mãe ou se ela já chegou. E a Dani, ela tá chegando também, mano. Então, ó, hoje, eles vão andar na Braba, na R3, boladona. E eu vou falar pra eles tomarem cuidado, porque é uma moto que é meio traiçoeira, tá ligado? Eu que tô andando com ela, eu sei que moto carenada é totalmente diferente. Então, é só dar um toque pra eles. Uhul! Então, vamos esperar ele chegar, né? Vai fazer a zoeira. Galera, cheguei primeiro aqui, todo mundo, todo mundo mesmo. A motinha tá aqui. O pai chegou agora. E, rapaz, vamos ver, ó. Chegou atrasado, hein? Saiu primeiro que eu. E eu cheguei primeiro. Ah, tem que aprender a andar com o seu filho. Tem que aprender a acelerar, é isso. Ah, tá bom. É, cadê o povo? Ó, a Mano chegou, a Dani chegou. Eu tô aqui. O povo tá devagar, rapaz. Caramba. E, mano, eu vou... A moto já deixei até quentinha, pra não ficar ruim, tá ligado? Na hora que acelerar. Ó, pai, seguinte. Eu vou falar pro senhor, mas eu vou falar pra todo mundo. É uma moto traiçoeira. Ela não é uma moto comum. Uma CG, uma Horn, uma J6, porque ela é carenada. Então, curva é diferente. O jeito de dar o toque nela é diferente. Então, cuidado, que eu não quero ver alguém que eu amo se machucando, tá bom? Então, cuidado mesmo. Mano, a bichinha é forte pra caramba, ó. E uma dica que eu vou dar pra vocês, rapaziada, ó. Tá vendo que tá cheio aqui o tanque? Por que sempre andar cheio? Porque se você sempre andar com ele meio tanque, ou quase esvaziando, galera. Na hora que você encher o tanque uma vez, vai descer um monte de sujeira pro seu carburador. Aí, fi, aí você vai ter que pagar pra limpar, aí é mó zoeira. Então, o que você faz? Você abacete uma vez, enche tudo. E depois, se você for baixando um pouquinho, você vai completando, completando. Vai dando 10, 20, 10, 20. E você sempre vai ficar com o tanque cheio. Ó, chegou todo mundo aqui. Quer andar na R3? Quero. Quer andar na R3? Primeiro. Quer andar na R3? Então, ó. É pô. Juntem aí. Não, é pô, é pôzinho. Pra pilotar, né? É, vai, ó. Quero ver o pôzinho, vai. Joga em pô. Nossa! A Dani vai ser a primeira. Agora vamos ver quem vai ser o segundo. Vai, joga em pô. Ih, mãe. Você vai ser a última, mãezinha. Eu sou dessas. Nossa. Dani, você tem certeza que você quer, né? Não, tenho. Acho que eu vou me dar bem. Mas, ó. Mesma coisa... Eu já vim até com a máscara igual, ó. Ó, verdade. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro pai. É uma mó diferente de uma 150. Ela é canenada. Pra virar ela é difícil, é complicado. Então, toma cuidado, tá bom? Não, tá bom, bora. Mas todo mundo fala que essa moto é maravilhosa. Que que é isso? É linda. Não, é... Você quer aprender... Se você dirigir essa, você dirige qualquer moto. É isso. É. Tá bom. É só. É. Então vamos, vamos. Vamos colocar agora a capacete na Dani. E ela vai pilotar minha R3. Ué? Nossa, que bagulho confunde. Esse treco não vira junto. Vai, irmão. Ai, meu Deus. Aí. Tá. Vou precisar, irmão. Nossa, ela é meio pesadinha. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Que pezinho esquisito. Nossa, eu peguei a pior parte pra subir. Gente, como é difícil parar com ela no party. É muito difícil. Porque ela é muito grandona. Não tô acostumada. Acostumar só caminhar 150. Ai, Jesus. Vamos embora. Nossa, a marcha também é um pouco esquisita. Nossa, mas é muito gostoso de andar. Ah, macia. Nossa. Nossa, que massa. Mas ela é muito difícil de virar, eu senti. Tipo assim, como ela é meio pesada e eu não tô acostumada. Eu me desequilibro muito fácil. Nossa, vai dar um medo com essa moto. Vamos lá. Nossa, parece que vai fazer curva. Parece que não vai. Parece que a moto vai cair junto. Vamos lá. Vamos virar aqui. Acho que tem que pegar um pouco mais ainda de confiança. Ainda tô meio receosa. Acho que a única moto grande que eu andei foi a do Renato. E uma vez ainda. Porque não foi num vídeo. Depois disso, só na minha 150. Eu tenho até medo de cair. Vamos embora. Da porra! Nossa, ela é muito rápida. Ela pega a velocidade muito rápida. Caramba! Curva eu tenho medo de fazer. Agora vamos pegar o embaladão aqui. Ai! Sai da ele, que credeiro! Eu tenho medo desse pessoal cair na minha frente. Na porra, caralho! Na porra, caralho! Tá de terceira marcha em 100 por hora. Nossa, caramba! Nossa, mas muito boa. Muito massa. Nossa, só que eu tenho muito medo de fazer curva. Não sei porquê. Tô meio receosa. Parece que ela é muito pesada. Olha lá, parece que não vira direito. Acho que agora eu peguei a confiança. Vamos lá, mais uma? Não sei se eu posso ir mais uma, mas não é vai! Ah, caralho! Essa porra! Nossa, eu tô com medo desse carro. Sair pro lado e me... Nossa. Nossa! Que gostoso de andar, hein? Que diferença Parece que eu tô apaixonada Parece que eu quero outra moto agora Vamos virar aqui Caramba Que gostoso de andar, hein, gente Ai, meu Deus A curva ainda não tô Não tô Não tava fazendo a pena ainda Bora Aqui é gostoso de dirigir Meu, e esses caras andando de expleta Dá um medo de atropelar Sacarai Sacar Mano, que delícia de andar Sério, tô chocada Tipo, assim, a 150 Demora muito pra, tipo Pegar a velocidade, sabe Então essa aqui Nossa, rapidinho Tô precisando de uma desce, hein Trocar com meu irmão Será que o Gui troca? Nossa, mas essa curvinha aqui Eu que já ando de moto há algum tempo Ainda não tenho muita confiança Acho que curva nenhuma eu tenho confiança Opa Ah, tá, agora tá explicado Fazendo curva com a terceira Aí não vai mesmo Se eu falar pra vocês Que eu virar pra direita É o desastre Não sei porquê Não sei se eu Não sei virar pra esse lado Virar pra esquerda Eu já sou melhor Ó, ó a Dani chegando Ó a Dani chegando O que é o próximo? O que é o próximo? Aí, ó Mano, do céu Eu ouvi Eu ouvi a Dani vindo Ó, ela vindo Olha isso Ela deu duas voltas aí gostou não sei tem onde que vem isso eu vou ver tá cheio tá cheio curtiu né meu trocar eu faço pressinho cara olha eu adorei tipo assim o que eu gostei nela na quarta marcha consigo pegar sem nossa rapidinho aqui ó na segunda quando eu fui ver eu vi na terceira tava sem por hora falei nossa senhora eu vi que você se empolgou você deu mais uma volta eu tava pegando confiança mas a curva fazer curva eu ainda tenho medo ela cair então ela dá essa sensação que ela vai escorregar mas escorregar não agora é a vez do pai agora agora é a vez do meu pai ele que vai ver agora a dano do bem eu fiquei ouvindo o barulho da moto estava suave ela falou que pegou 100 110 por hora então tá de boa agora eu quero ver com o piloto de de corrida pai não vai muito rápido pelo amor de Deus que a gasolina coleteiro lá e aí eu tava com medo deles não vai não eles são esperto Deus tá vendo vai lá pai ó vou ligar aqui a gopro e agora é com você pai boa sorte é vamos ver se a motoquinha é boa mesmo ó vacia vamos sair de primeira a moto que é forte é a moto que é forte a moto que é forte é gostosa eita a curvinha mais uma curvinha mais uma curvinha de boa eita a moto que anda bem tem que ter freio também e parabéns pela sua motoca linda confortável macia ligeira e boa de freio curvinha boa de curva boa de curva e aí e aí o visor dela é legal tá virando um e aí 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 chegando aqui vamos ver se a a digníssima vai dar conta de andar pode ir bicicleteiro e aí 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 Eu acho que eu que sou aqui Mas tá andando devagar Dos três, né? Ah, eu tenho medo Nossa É uma moto muito gostosa mesmo De andar, confortável Mas como eu não conheço Não tenho conhecimento dela No dia a dia Eu não pego Tá sendo a primeira vez, então eu vou de boa mesmo Só pra curtir ela Mas é uma motona, hein? Eu já vou virar aqui Porque esse trem aqui é ruim pra virar, hein? Cara, ela é muito gostosa E não dá pra correr muito Eu acho Porque não dá pra correr muito Porque Tem uns limitadores aqui na pista Então não dá pra fazer besteira Nem loucura Então eu vou curtir mesmo a moto O Gui tá de parabéns Por esse belo presente Porque essa moto é muito top Ela dá uma subiada Que dá até medo, hein? Top, hein? Top Eu acho que é a da moto mais bonita Que eu acho lá da casa Não sei porquê E eu acho que eu sou a única Que tô indo muito, ó Muito devagar Porque eu tô com medo mesmo Tô com muito medo, gente Tô com muito medo, hein? O Gui pediu pra mim avaliar essa moto Eu dou 10 Pena que Dou 10 Pena que eu não tenho Uma moral ainda com ela Porque Eu que na minha cabeça É uma moto Muito potente, sabe? Quando você pega uma moto carenada Apesar que ela é uma 300 Então E devagar aqui Hoje tá um pouquinho movimentado Na minha vez aqui, ó Já ficou movimentado o negócio E não dá pra fazer loucura, né? E de boa Só pra curtir mesmo Já vou entrar Pra entregar pra ele Porque é só pra sentir Como que ela é Se eu ficar olhando muito pra ela Pra fazer alguma curva Eu acho que eu me apavoro Porque Eu tô acostumada com A parte aqui do Do guidão Quando eu viro a moto Ela vira junto, sabe? E aqui não Ela é mó estranha Ela fica retona Mano, a mãe tá chegando Eu vi a mãe acelerando Será que ela se deu bem? Mano Ó A mãe tá bonita nessa moto, hein, mano Meu amigo Ó É a braba O que você achou, mãe? Pegrau Conseguiu? Pegrau Ralou a placa Deixa eu ver se ralou a placa mesmo Deixa eu ver aqui, ó É, não ralou a placa Mas deve ter andado bem pra caramba Não andei, filho Eu só senti ela Só tirei pra curtir ela mesmo Mas você curtiu É uma moto gostosa Pra poder dirigir Você viu que ela responde rápido Você acelera Ela vai mesmo Com vontade Ela é nota mil, cara Nota mil Curtiu Perfeito Assim, ó A única coisa que é ruim Eu não posso olhar pra baixo Pra poder virar Porque a carenagem fica Ela fica reta Eu também Me confundi bastante no começo Então, como é a minha primeira vez Eu senti assim Eu não vou olhar pra baixo Se eu virar Vou me atrapalhar a cabeça Ah, entendi A idade, né, filho Chega pra todo mundo Não é não, não é não Eu também Eu fiquei Não vira Não vira Confundi bastante Mano, realmente Esse negócio da carenagem Você vira o guidão E a frente continua reta É meio diferente Mano, gostaram, gente Quem curtiu? Eu curti demais Eu já falei Vamos trocar Não, não vou ver Mãe, curtiu também? Muito Aprovado? Então, fechou, rapaziada Deixei minha família Andar com a minha R13 Com a minha moto nova Eles estavam me pedindo bastante Desde que eu não ganhei a moto Então, hoje foi um dia realizado Hoje foi onde eu realizei os sonhos deles Então, quem curtiu esse vídeo Deixe seu like Que proposta Quer ficar um mês com a minha 150, ó Vem aqui Eu vou te apresentar Deixa eu lá Apresenta a sua moto, vai Tanque cheio Hum, a minha também tá cheio o tanque Não, não tem problema Passa a gasolina pra cá Tanque cheio Dois retrovisores Duas rodas Dois pneus Zero Olha esse pneu Disco Eu não troco, Dani Um mêsinho eu te empresto Olha, humildade aqui, Gui Um mêsinho Eu fico ali um mêsinho Eu vou ver Eu vou pensar nisso aí Rapaziada Vou tirar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreve no canal Tamo rumo a 2 milhões de inscritos Valeu, até a próxima Beijo no coração e... Fui!